Djem dobre, no Cazaquistão é ilegal mais de cinco mulheres ficarem no mesmo lugar, exceto em bordel ou em sepulturas. Nos Estados Unidos, mulheres se reúnem em grupos chamados feministas. Eu achar mais, djem kuié. Me digam, o que significa esse feminismo? É a teoria na qual as mulheres devem ser iguais aos homens nas questões econômicas, sociais e políticas. Está vendo? Agora você está rindo. Esse é o problema. Acham que uma mulher deveria ser educada? Com toda certeza. Mas não é problema a mulher ter um cérebro menor que o de um homem? Isso é errado. Mas o cientista do governo, doutor Yamak, provou que é do tamanho de um esquilo. Me diz uma coisa, o cientista do seu governo? Sim, doutor Yamak. Não, ele está errado. Me dê um sorriso, beijinho, porque é a cara feia. Bom, o que está dizendo é muito humilhante. Conhece o significado da palavra humilhante? Estamos dizendo a você que elas deveriam... Eu não pude me concentrar no que esse senhor dizia. Elas deveriam... Eu só conseguia pensar na adorável mulher de maior vermelho. Felizmente isso... Quem era essa CJ? Ontem à noite eu ver em meu quarto de hotel uma mulher chamada CJ na televisão. Vocês conhecem ela? Não, não. Ela é ser da cidade chamada S.O.S. Malibu. Ela é uma estrela da televisão. O nome dela é Pamela. Ela mora aqui em Nova Iorque? Não, ela mora na Califórnia. Ah, na Califórnia. Sim. Ele vai procurar por ela. Podemos terminar. Vamos lá, cachorrona, dá um sorrisinho. Muito bem. Já chega pra mim, já terminou. Acabamos aqui, temos que ir. Tchau. Tchau. Tchau.